A Lindome Care, divisão médica do Grupo Lind em Portugal, está presente em mais de 30 países em todo o mundo. Lindome Care é um prestador de cuidados de saúde no domicílio, especializado numa vasta gama de terapêuticas respiratórias, desde as terapêuticas com oxigênio até aos cuidados de ventilação mais complexos. A maioria dos nossos doentes sofre de doenças respiratórias crónicas, tais como a asma, doença pulmonar obstrutiva crónica, DIPOC e síndrome de apneia do sono.